Olá, eu sou Laura Silva, coordenadora de políticas inclusivas do IFPE. No último dia 13 de janeiro, a nossa comunidade foi surpreendida com a trágica notícia da morte violenta de Adriana da Silva Lima, agente de portaria do Campus Belo Jardim. Enquanto instituição de educação pública, que trabalha na perspectiva de respeito aos direitos humanos, com especial atenção às minorias sociais, o IFPE não só lamenta e repudia o ocorrido, como também tem o dever de alertar a sociedade sobre a violência em função da condição de ser mulher. A violência de gênero existe e ela se caracteriza por qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual, patrimonial ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade devido à sua identidade de gênero ou orientação sexual. Essa violência, como no caso de Adriana, muitas vezes é praticada por alguém muito próximo à vítima, como marido ou outra familiar, ou ainda por algum amigo. E ela pode também ser atravessada por outros marcadores sociais, como raça ou classe. Nas próximas semanas, lançaremos, por meio dos núcleos de estudos de gênero e diversidade, os nossos NEGEDs, uma série de publicações que abordarão as questões como os ciclos de violência, o feminicídio, o transfeminicídio e como acessar os canais de denúncia. Com isso, esperamos dar mais uma contribuição para a construção de uma sociedade em que nenhuma ou nenhum de nós seja alvo de opressão ou quaisquer formas de violência. E se você é uma mulher cis ou trans da nossa comunidade acadêmica e está sofrendo violência de gênero, procure o NEGED ou a equipe multiprofissional do seu campus. É pela vida de todas as mulheres.